Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a bendizer o Senhor, a confiar nele como o salmo que hoje aqui foi proclamado, cantado, bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças nenhum de seus favores, às vezes nós podemos nos sentir cansados, abatidos, desanimados pelos acontecimentos da vida, ainda mais nesse tempo tão inesperado para todos nós de pandemia. O tempo do advento nos convida justamente a cultivar a confiança em Deus, a esperança e uma das maneiras de fazê-lo é justamente recordar os favores do Senhor, bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, às vezes quando nós estamos enfrentando as dificuldades da vida, elas nos parecem tão grandes que nós parecemos que esquecemos os favores que já recebemos de Deus e tantas manifestações de carinho e de bondade do Senhor. Parece que o salmista passou inclusive aqui por uma experiência de pecado, de erro, de queda, mas ele percebe que essa experiência de fracasso, de queda, de pecado, não fez com que ele não pudesse crescer no seu encontro com Deus, no seu relacionamento com Deus. Deus, vejam o que ele diz no versículo 3, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Então, meus queridos irmãos, nem os nossos pecados, nem as nossas falhas, nossos erros, nossas quedas, podem nos separar de Deus se nós nos entregamos à misericórdia de Deus, que é muito maior do que as nossas faltas. São Paulo diz na carta aos romanos do capítulo 8º, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Santo Agostinho, comentando esse texto, vai dizer ousadamente, até o pecado, não que alguém vá pecar para alcançar a graça, mas quando a pessoa cai, ela tem a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus, que nos abraça, que nos perdoa, que nos restaura, que nos santifica. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Às vezes nós ouvimos o Salmo, cantamos e não percebemos que ele está dizendo respeito à nossa vida, à vida do povo de Deus, à vida de cada fiel. A primeira leitura do profeta Isaías fala justamente deste Deus que tudo criou, desse Deus que é forte, tem poder e ao mesmo tempo fala do cansaço das pessoas. Vejam o que está dizendo aqui, cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Então, tanto a primeira leitura como o Salmo fala dessa confiança. E no Evangelho curtinho de hoje, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, essa palavra de Jesus tão conhecida e que nos convida à verdadeira religião. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Por que que ele pode dizer que ele vai nos dar descanso? Parece até uma contradição, né? Porque ele diz assim, depois, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. Ora, a gente vem procurar o Senhor, às vezes porque está cansado, né? Como diz aqui, fatigado, sob o peso dos nossos fardos. E o Senhor está nos propondo um outro fardo? Ele está propondo que a gente retire esse fardo do nosso cansaço e assuma o fardo dele. Porque seguir Jesus não significa falta de compromisso. Mas não nos esqueçamos, quem é que carrega o fardo? É ele mesmo. Nós não carregamos a nossa cruz sozinhos quando nós estamos com o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. O que é ser manso e humilde de coração? É ser uma pessoa ingênua? É ser uma pessoa omissa? É ser uma pessoa fora da realidade? É ser uma pessoa que aceita o caminho das bem-aventuranças que Jesus nos mostrou logo no início do sermão da montanha e que é o seu caminho. Quem aceita o caminho das bem-aventuranças toma sobre si o jugo de Jesus que é manso e humilde de coração e encontra descanso, é feliz, bem-aventurado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um jugo, mas é suave. É só a gente lembrar das bem-aventuranças. Porque exige de nós o esvaziamento de nós mesmos. Ora, essa proposta de Jesus é muito diferente de uma concepção equivocada, às vezes até da própria religião. No tempo de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, parece que colocavam sobre o povo um grande peso, uma porção de obrigações, uma porção de proibições. Nós sabemos que tem os dez mandamentos, mas eles amplificaram tanto as coisas que havia 365 proibições. é muita coisa, né? E uma série de prescrições, duzentas e tanto, davam mais de 600 mandamentos entre prescrições e proibições. Prescrições e mandamentos positivos, o que a pessoa devia fazer, e proibições, o que a pessoa não podia fazer. Então tornaram a lei e a religião um cipoal, algo difícil até de conhecer, quanto mais de viver. Jesus está propondo ao povo justamente pegar o jugo dele. O jugo dele é ir ao essencial, não é não ter compromisso, é o jugo do amor. O amor é exigente, porque o amor, como nós tantas vezes ouvimos em São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é paciente, tudo crê, tudo espera, perdoa, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Então é exigente, mas não é aquela multiplicação de leis. É possível trilhar esse caminho das bem-aventuranças e do amor, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações a partir do mistério pascal de Cristo, da sua ressurreição. Não nos deixemos arrastar por uma religião equivocada, que vê Deus como se fosse uma espécie de juiz patrão, que fica só vigiando e cobrando. Tem gente que até hoje também multiplica e quase que tem uma religião escrupulosa e não percebe que Deus é bondade, o que Ele nos chama é amar, o que não é pouca coisa, mas Ele nos dá a graça para vivermos assim. Então religião não é um conjunto de prescrições que eu tenho que obedecer, senão eu vou para o inferno. Isso é uma concepção equivocada. A religião verdadeira é aquela em que eu entro na dinâmica do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o que só é possível pelo dom do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus faz a escolha pelos pequenos, pelos pobres. Sejamos também pequenos e pobres como São Juan Diego. Aquele índio que hoje celebramos, recordando a sua memória, ao qual se manifestou a Virgem Maria em Guadalupe. Um índiozinho simples, recém abraçando a fé cristã, que ia para uma instrução e que Nossa Senhora se manifesta a ele, com as feições indígenas, enculturando-se, palavra que não falava-se naquele tempo, que nós falamos hoje, enculturando-se, que é uma outra forma de falar de encarnação, naquela cultura, indo ao encontro dos pobrezinhos. E tem gente hoje que ainda acha que há algum problema. O Papa Francisco escreveu uma exortação como Querida Amazônia, que justamente propõe a enculturação, a encarnação, o respeito às tradições, falar a linguagem das pessoas. Nossa Senhora fez isso, Deus fez isso. Ele se encarnou num povo, dentro da história do povo de Israel, naquela cultura. O verbo de Deus, o absoluto, entrou na pequenez da contingência. A Virgem Maria, em todas as suas manifestações, ela fala a linguagem dos seus interlocutores. Em Guadalupe não foi diferente. Ela assumiu a feição indígena e fala a um indiozinho, a um pequenino. E a partir dele, ela prodigalizou bênçãos, graças para toda a América Latina. É a nossa Padroeira, que celebraremos no próximo sábado, pelo menos, fora do momento da Missa Dominical. E esse caminho da mansidão, da humildade, seja o nosso também, porque é o caminho das bem-aventuranças e da salvação. E Juan Diego, São Juan Diego, que foi canonizado, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Música Obrigado.